O governo de São Paulo publicou nesta segunda-feira o decreto do Plano Estadual de Resposta e Combate aos Impactos da Estiagem Prolongada de 2024. Quem vai trazer mais informações pra gente é a Lucimeire Ramalho, que já tá por aqui. Lu, boa tarde a você. Oi, Júlia. Ótima tarde pra você também, pra todo mundo que tá com a gente no Acontece. Júlia, esse decreto faz parte do programa São Paulo Sempre Alerta, justamente um programa voltado a combater esses problemas causados pela estiagem prolongada. Aqui em Campinas, por exemplo, hoje choveu um pouquinho em alguns locais da cidade, não foi uma chuva generalizada, mas são 20 dias aí sem chuva mais intensa na cidade, aquela chuva que faz a diferença. Tudo que choveu no mês de julho foi no dia 9 e no dia 10, então causa sim um problema. Esse decreto, Júlia, ele é dividido em três partes. Prevenção, resposta aos impactos da estiagem e também a comunicação. E vai ajudar no quê? São vários pontos. Um deles, por exemplo, é passar a informação pra população, né, pros moradores do estado de São Paulo, com relação à importância do uso consciente da água. Pra que a água tratada seja usada realmente pra o que há necessidade. Não usar água tratada, por exemplo, pra lavar o carro, lavar o quintal. Esse é um ponto importante pra que não falte água pra gente nesse período de estiagem. Um outro ponto, Júlia, é oferecer aos municípios meios pra que eles sobrevivam nesse período até que melhorem a situação. E também oferecer aos municípios meios pra que eles possam, por exemplo, terminar algumas situações que já tenham sido colocadas em prática, como, por exemplo, né, fazer locais pra que se junte água, ajudar também os municípios pra que consigam terminar essas obras e pra que a água não falte neles. Outro ponto importante é o da prevenção. Então, vai ser feito também o treinamento dos integrantes das defesas civis e serão oferecidos também todos os meios pra que eles possam fazer o combate, né, como, por exemplo, fornecer os equipamentos pra que eles possam fazer o combate a incêndios que ocorram nas cidades ou também próximo a rodovias, que é o que a gente vê muito por aí. O outro ponto importantíssimo também é a ajuda aos produtores rurais, né, Júlia? A gente sempre fala sobre isso porque com a falta de chuva, muitos deles acabam sofrendo, perdem as lavouras e se perde tudo isso, não chega pra gente também, pode faltar o alimento. Então, esse é um ponto importante também de apoio pra eles. E dentro desse decreto também, viu, Júlia, foi criado um grupo pra fazer o quê? Com o passar do tempo, pra que esses pontos sejam novamente analisados e se veja se há necessidade de alguma renovação. Então, são pontos importantes. A gente sabe que tá chovendo muito pouco. Nesse ano aqui de janeiro até agora, choveu muito menos do que era esperado. E aí, esses efeitos negativos acabam aparecendo. Então, a gente tem que se juntar aí pra que eles judinham quanto menos, né, das pessoas e dos municípios, né? Eu volto aí com você. Com certeza, Lu. Obrigada pelas suas informações.